Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos mais um destaque da sessão plenária do dia 29 de fevereiro, uma quarta-feira. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4657, relatoria do ministro Marco Aurélio, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Anorega versus Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Aqui o pedido de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é contra uma resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, do que tratou esse dispositivo. Dispõe sobre estabelecimento de critérios objetivos para desmembramento, desdobramento, extinção, acumulação, desacumulação, anexação e desanexação todas as movimentações possíveis, portanto, para modificação de áreas territoriais dos chamados registros notariais de registros. Há aquelas atividades que acontecem nos cartórios. Carina, qual é a inconstitucionalidade alegada nesta resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia? Essa é a primeira vez que o caso do Supremo Tribunal Federal é apelado. A argumentação principal aqui é de que uma resolução do Tribunal de Justiça não poderia fazer com esse Estado uma reestruturação dessas serventias, desses cartórios de notas e de cartórios de registro. A legação, portanto, era de que somente uma lei formal, uma lei materialmente sobre o assunto de iniciativa do Poder Judiciário poderia fazer com que essa reestruturação dentro do Estado fosse levada a efeito. Então, o questionamento aqui não é se a reestruturação está correta ou errada, mas a forma como ela foi implementada. A resolução não seria um meio apto, competente, suficiente para fazer essa reestruturação e anexitar a necessidade de uma lei formal. Essa argumentação foi acatada pelo ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que acabou concedendo a aduminar para suspender esses dispositivos da resolução que faziam essa reorganização das serventias no Estado de Rondônia. Volto do relator, o ministro Marco Aurélio. Descabe ao Poder Judiciário a toda uma seara tipicamente administrativa de fiscalização e gerenciamento da atividade dilatar ou restringir a unidade de competências públicas, notariais ou registrais, ainda que tenham sido delegadas a particulares. Lembre-se, termo, julgamento da ação direta 2415 de São Paulo, ficado vencido ao final, pois o plenário terminou por declarar a improcedência da ação direta ante o tempo, transcorrida entre a edição da norma e o julgamento definitivo. Adotou a tese da inconstitucionalidade gradativa ou, em outras palavras, das normas ainda constitucionais. Eu perguntaria até quando. De maneira a afastar os efeitos adversos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Essa é mais uma razão para, neste ato, definir a medida cauteladora e evitar que a dilação temporal possa implicar situação de insegurança jurídica, apta a levar este colegiado ao mesmo caminho. Antes de tudo, há de se preservar a força normativa e a rigidez do texto constitucional. Deve o tribunal atuar no sentido de impedir que o transcurso do tempo, o transcurso do tempo, possa vir a ser usado como argumento para flexibilizar este documento que se quer e se tem como rígido, que é a Constituição Federal. Ante o quadro, voto pela suspensão da vigência dos artigos 1º, 2º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º da resolução nº 7, de 8º de abril de 2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. A conta cautelar foi concedida nos termos do voto do relator. Ainda virá posteriormente o julgamento de mérito. O 8º de setembro, esta vez na sessão plenária do dia 1º de março de 2012, quinta-feira, a grave regimental no inquérito de 1913, relator ministro de Astófale, Ministério Público Federal, versus Pedro R. Neto. A grave regimental contra a decisão que determinou o arquivamento do inquérito, instaurado para apurar a suposta prática do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, pelo deputado federal Pedro R. Neto. A denúncia apresentada no inquérito fala da suposta contratação de um assessor técnico adjunto, que trabalhava, na verdade, como piloto particular do agora agravado. Cara, o inquérito foi arquivado pelo argumento da atipicidade de conduta. E no agravo contra essa decisão, o Ministério Público sustenta que não há infla grande atipicidade para justificar o arquivamento do inquérito. Trocando em mudos. É, veja, o ministro Dias Toffoli, utilizando de uma alteração feita no regimento do próprio Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento desse inquérito por entender que os fatos narrados ali na denúncia não seriam típicos, ou seja, não configurariam o crime de peculato como afirmado pelo Ministério Público. Contra essa decisão democrática, e segundo o ministro Dias Toffoli, autorizada pelo próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público vem questionar essa decisão do ministro de que os fatos não serão criminosos. Reforça a ideia de que há elementos de prova suficientes trazidos nos fatos, já que este assessor que teria sido contratado sequer teria vindo a Brasília qualquer uma das vezes. E funcionou, vendendo a contratado como assessor, ele trabalhava como piloto do parlamentar. E que isso não poderia ser levado a efeito, que configuraria, sim, nas palavras do Ministério Público, a configuração de um peculato. E aí pediu, na verdade, que o agravo fosse, esse agravo fosse dado provimento, para que o inquieto continuasse sendo investigado, na verdade, os fatos sendo investigados, para que, eventualmente, posteriormente, uma denúncia fosse proposta. Trânsito do voto do relator ministro Dias Toffoli, ele manteve o posicionamento de que não haveria fato típico a justificar o recebimento da denúncia. A possível reprovação moral de um fato ou ato não poderia justificar uma aplicação penal se não houvesse a chamada tipificação. O Paulo Queiroz, discorrendo sobre a relação de direito penal e moral, consignam em verbas. Muito próximas e não raro confundidas são as relações entre direito penal e moral. Há mesmo quem afirma, inclusive, como maggiore, que o direito não é, senão, um momento da vida moral ou ética. Entretanto, sobre a agência de um Estado, de uma sociedade secular, com um Estado democrático, moral e direito, não podem ser confundidos, pois, enquanto o primeiro aviso é o aperfeiçoamento ético do homem, o segundo quer exclusivamente possibilitar a convivência social, independentemente de lograr, com o fazer, prevalecer suas prescrições, adesões morais por parte de seus destinatários. Porque, como salienta Rodrigues Mouruno, o direito se ocupa com dois comportamentos na medida em que transcendem a ordem social exterior e não porque estes representam em si mesmos, do ponto de vista moral. Uma vez que sua função é bem menos ambiciosa, pretende unicamente evitar as consequências perturbadoras da paz que tais condutas produzem na ordem social exterior. E aqui eu continuo a citação feita pelo ministro Luiz Fux. E digo, ademais, eventual irregularidade decorrente do desvio de função que possa ser imputada ou investigada por haver cometido a ocupante do cargo de natureza especial, sem nem a 14, as funções típicas do cargo de secretário parlamentar, ainda possibilita, se se entender o caso, que busca o parqueço de responsabilização nos âmbitos administrativos e civis conforme preconizado na Lei nº 4.29, mais adequados para o caso de subexame. Na esfera penal, contudo, penso que a incidência no início do artigo 312 não está configurada, razão pela qual entendi não ser o caso de prosseguimento da percepção penal. Nessa conformidade, nos modos da nova regimental antes invocada, eu adomei o arquivamento do inquérito em decisão desse tipo, um conteúdo mitinamente mandamental equivalente à concessão da ordem de habeas próprios ex ofício. Ante o exposto pelo meu voto, o novo provimento ao recurso, Sr. Presidente. Houve muitos debates durante esse julgamento, antes mesmo da apresentação dos votos, propriamente dito, dos respectivos ministros. A primeira a votar, ministra Rosa Weber, abriu divergência. Não consigo vos lembrar a manifesta atipicidade desses fatos descritos. E verificando as peças, me deparei com o requerimento do Ministério Público, e, aliás, essa excelência também destacou, no sentido da realização das dirigências, que diziam respeito, inclusive, ao motivo de testemunhas. Quanto a este aspecto, porque o que diz o ministro Stoffel, é verdade, ele poderia muito, quem sabe, de obter alguma verba integrante da eficácia de um contrato de trabalho, ter agilizado a ação trabalhista. Mas, eventualmente, poderia não se tratar de um contrato de trabalho. Então, me parece que o decreto e o recurso do Ministério Público, o objetivo é justamente isso, que se façam as investigações, as averiguações, que se ouçam as testemunhas e que se definem a natureza das funções exercidas. Então, sem emitir um juízo de valor com relação à atipicidade ou atipicidade dos fatos, eu voto no sentido do prosseguimento do inquérito, renovando o meu pedido de venda em uma lei de relatório. Carina, isso significa, portanto, que foi modificada esta decisão anterior pelo arquivamento e, havendo o recebimento da denúncia, se transforma, portanto, em uma ação penal. É, mas o recebimento não foi feito nessa sessão. Eles decidiram que esse inquérito poderá ser analisado novamente pelos ministros, para daí, então, iniciar uma ação penal. Só então? Exatamente, porque hoje, na quinta-feira, o julgamento foi realizado para verificar se não tinha a sua maior decisão do relator, o ministro de Astófone, com relação à manutenção do arquivamento deste inquérito, que pretendia, portanto, transformar em ação penal, quando os ministros analisariam, de fato, se os fatos ali alencados, continham elementos de prova suficientes para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. Diante da decisão do ministro de Astófone, e o agravo regimental do Ministério Público, na ascensão de quinta-feira, do dia 1º de março, ficou decidido que a análise do inquérito da denúncia proposta pelo Ministério Público deve ser analisada agora em conjunto pelo plenário, para verificar se transforma-se na ação penal ou não. Afastou-se, portanto, o arquivamento. Volta o caso ao plenário do Supremo para decidir sobre o recebimento ou não da ação penal. Reposição, então, ainda não se transformou em uma ação penal? Não, não, exatamente. Portanto, na expectativa agora da continuação deste julgamento, que você vai acompanhar também no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessões de quartas e quintas, ao vivo, direto do plenário. E, por falar nisso, nós já temos encontro marcado na próxima semana, exatamente nas sessões do plenário, que você acompanha ao vivo, na próxima quarta, na próxima quinta-feira, e também no final de semana, não é, Karina? Às quartas e quintas, ao vivo, e nas plenárias, aos sábados, inédito, e com reprise no final de semana também. Mais uma vez, obrigado pela companhia, e continue conosco aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho